Fala, meu povo e minha pova, esse é o Incoflex. Ah, e todo mundo ficou sem energia ontem também? É, quando as luzes apagaram, eu tava preparando a janta. Bom, sendo mais específica, eu tava era caçando um sanduíche mofado que larguei no sofá. É, eu sei que não devia ter feito isso. Fiquei sabendo que o micro-ondas acaba com os nutrientes, mas pô, ele mata a barata também e ainda deixa ela crocante. Enfim, o que eu tava falando... Ah, é, o apagão. Pelo que parece, rolou um curto-circuito numa central em Santo. Um Spen derrubaram uns reais em pleno voo. A polícia da cidade informou que o blackout resultou em 120 milhões em danos. A verdadeira tragédia? Não consegui comer meu sanduíche mofado. 120 milhões de edinhos? Puta que eu parei com tudo isso pra chegar num carinha só. Puta, empolhão pra fazer isso, cara. A polícia da cidade. Ah, oi? Socorro! Ela é grande! E aí Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Merda! Ele tá meio ferrado, mas... Vivo. E o que será que o Dennis tem pra falar? Qual é o lance? Achou o pacote? Podia ter lhe falado que era um homem. Se fosse um cachote cheio de banana, eu teria usado o correio. Supera! E quem é ele? Embaixador do México. Que saco! Não importa quem ele é. Preparei um carro pra você. Coloca o cara na mala e segue pra Alainorte. O endereço tá no GPS. Tá. Mais uma coisa. Cuidado com os Tigers. Eles estão procurando sua nova companhia. Peraí. É o quê? O cuzão desligou. Ah! Não, não. 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 demor. não.